Nem todas as verdades vão te convencer Palavras de mentira a gente passa a borracha E elas logo se apagam Nenhum adjetivo vai te descrever Nem frases copiadas e nem cartas abiscadas Pois elas logo se rasgam Mas meu amor não Mas meu amor não Você é meu oxigênio Me assina meu destino A metade do caminho Que falta pra eu caminhar Você é o meu melhor momento Meu barulho, meu silêncio Você é o meu melhor lugar É o meu melhor lugar Nenhum adjetivo vai te descrever Nem frases copiadas e nem cartas abiscadas Pois elas logo se rasgam Mas meu amor 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 Você é meu oxigênio Me assina meu destino A metade do caminho Que falta pra eu caminhar Que falta pra eu caminhar Meu barulho Meu barulho, meu silêncio